Mas é o seguinte, vamos para a próxima matéria aqui, trazendo informações sobre um acidente de trabalho agora há pouco, foi na área central de Londrina. Aqui na rua Benjamin, constante entre as ruas Mato Grosso e Duque de Caxias, um senhor de aproximadamente 40 anos prendeu a mão esquerda numa máquina, estava cozinhando. Como é que foi esse incidente aí, soldado? Isso, o que notamos ali é uma máquina de prensa de massa, o momento de descuido dele ali ocasionou um acidente de trabalho prensando ali primeiro e segundo dedo de mão esquerda, tendo ali um esmagamento do segundo dedo e um ferimento cortocontuso em primeiro dedo ali que necessita de sutura. Qual que é a princípio aí esse diagnóstico que dá para ser falado a respeito disso? Não notamos aí nenhum tipo de fratura, foi mais um esmagamento de carne ali mesmo, um pouquinho de perda de sensibilidade do dedo devido ao tempo que ele ficou preso na máquina. O que relataram para a gente ali os outros trabalhadores é que ele ficou bastante tempo preso, a intenção ali era a tentativa de soltar o dedo dele e demoraram para ligar para o corpo de bombeiros. Não é isso que a gente recomenda, de imediato fazer a ligação 193, a gente precisou do apoio do nosso caminhão com ferramentas e equipamentos especializados aí e uma guarnição maior para poder fazer a retirada da mão dele de dentro dessa máquina. E agora o interior da ambulância dá o devido tratamento e mobilização e levar para o hospital para fazer um raio-x aí que é necessário. Muito obrigado ao Vitor Struck e ao Fabinho Lainetti que estiveram lá fazendo essa matéria hoje na área central de Londrina. Nem desenvolver um acidente, cara, ligue para o 193 urgente, não fica tentando resolver o problema não, porque às vezes piora a situação, né? Mas graças a Deus não é nada de tão grave com esse jovem.